Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri. Bem, pessoal, hoje eu tô aqui pra poder responder essa polêmica que o professor e ex-deputado federal Chico Alencar se envolveu ao replicar um poste de um militante do PSOL, chamado Felipe Araújo, que é advogado e jornalista, onde ele faz duras críticas ao senador Cid Gomes, que sofreu um atentado naquele confronto com aqueles manifestantes mascarados na cidade de Sobral, causando um pânico, terror generalizado, e gerou muito mal-estar essa republicação que o professor e ex-deputado federal Chico Alencar fez, em que particularmente isso me causa tamanha surpresa. Se tratando de Chico Alencar, é um quadro valoroso da nossa esquerda, um grandioso militante que foi do PT, ajudou a fundar o PSOL, e não consigo compreender como é que ele republica um comentário de um militante que, francamente, o que você vê ali é puro esquerdismo, que Lenin chamava de doença infantil do comunismo. E o que é pior ainda, o que ele é advogado, que não consegue nem sequer compreender o contexto de interpretação legal que esse episódio que envolveu o senador Cid Gomes tem que ser levado em conta. Ao analisar a questão da retroescavadeira completamente isolado, fora de contexto, sem entender que aquilo que o senador Cid Gomes fez foi apenas uma reação provocada por aquela situação de motim feita por esses chamados, se é que podemos chamar de policiais, que aliás é um ato ilegal, já inclusive falado por outros canais do YouTube, inclusive pelo deputado federal o major Olímpico. Ilegal e que é proibido, militar não pode fazer greve. E aí a pergunta é, e o que o professor Chico Alencar deveria falar? Quem foi que provocou toda essa situação? Ele, como um ex-parlamentar experiente. Por que que não fez esse questionamento? É muito fácil atribuir nas costas do senador Cid Gomes a responsabilidade, chamando-o de coronel. Não é? Por que que o senhor não falou da passividade do PT que em nenhum momento acionou o seu governador a tomar medidas imediatas? Afinal, por que Lula acha que o plano político brasileiro é um jogo de futebol, né? E vale tudo. E eu pergunto também, professor Chico Alencar, por que que o senhor não faz uma autocrítica do que tá acontecendo no próprio PSOL? O senhor Guilherme Boulos, que está o tempo inteiro tentando levar o PT pro lado do PSOL, né? Atrelar o PSOL ao PT, transformar o PSOL numa linha auxiliar do PT. Isso tá claramente sendo visto aí, ó. Tá aí, a olhos vistos. É um petista engustido. Por que que o senhor não fez uma autocrítica sobre o que aconteceu com o Leonel Brizola Neto, que foi desrespeitado, humilhado dentro do próprio PSOL, dele um parlamentar, hein? E por que que o senhor não olha, por exemplo, casos como o que ocorre aqui em Goiás, por exemplo? Que o PSOL é completamente desestruturado, não tem vereador, não tem nem parlamentar. E olha que o PSOL cresceu, hein? E é um partido dividido em facções e de difícil diálogo. Difícil diálogo. O PSOL deveria estar preocupado em fazer um projeto nacional. Por que não conversar conosco, do PDT, em fazermos um projeto pro Brasil? Não ficar perdendo tempo com esse tipo de discussão que me desculpa. Quem é a melhor esquerda? Isso não leva absolutamente nada. A reação desse militante Felipe Araújo foi uma reação infantil, desnecessária e completamente esquerdista. Que, aliás, só levou o Brasil pro buraco. Isso o PSOL deveria fazer uma séria avaliação. Agora, o senhor, como uma pessoa experiente, jamais deveria ter caído nessa coisa que é tão pequena, tão diminuta. E é óbvio que é uma reação ruim por parte dos trabalhistas. E aí é onde o Ciro fala, é a esquerda mofada, é a esquerda que não faz autocrítica. O PSOL, professor Chiboneca, tem que definir uma coisa. Ou o PSOL é um partido de fato, que tem um programa, que tem um projeto. Ou então, o PSOL é um movimento, que pode virar tendência do PT, ou volta a ser tendência do PT. Não dá, professor. É que com 15 anos de existência, tá lá na carta de programa do PSOL, nós somos uma alternativa ao PT. Cadê essa alternativa? Criticar Cid Gomes, chamar Cid Gomes e Ciro Gomes de coronéis, que só contribui pro fortalecimento do senhor Lula, que quer subjulgar toda a esquerda ao seu bel prazer, a alimentar a extrema-direita? Hein, São Chiboneca? Que alternativa é essa? Que fique aí grudada com o PT? Então, é necessário que o PSOL faça uma reflexão muito séria desse tipo de ação. E principalmente vinda de uma pessoa que deveria estar dando exemplo. E não replicar a coisa de militares. Até porque, até eu, que não tenho tanta experiência com o senhor Chico Alencar, eu não só ir replicando tudo que a coisa que a militante do PDT coloca. Eu antes verifico o que é. E se a coisa procede. Porque esse Felipe Araújo deu uma opinião, e me desculpa, de opiniões o Brasil tá cheio, tá? Qual o projeto? O que vocês propõem? Tá? Porque o Bolsonaro ganhou por causa desse tipo de comportamento. Da esquerda, que não tem proposta nenhuma, não tem projeto nenhum. E aí veio a direita, e se ocupou desse vazio que ficou colocado aí em 2018. Então vamos acordar, acorda, tá? Getúlio Vargas deixou esse país todo montado pra nós desenvolvermos. Só que a esquerda, rico, PT, PSOL, só tem feito besteira, sabe? Só tem se atrapalhado. E alimentando o fascismo dessa forma, é complicado, hein, professor? E outra, fascismo tem que ser combatido com o fim mesmo. Não é com flores não, tá? Então, pessoal, acorda. Acorda que tá passando da hora. Vamos ser partidos de fato, tá? Porque movimento, movimento, esse movimento aí não leva a lugar nenhum. Vamos ser partidos, vamos fazer a coisa institucionalizada, organizada. Tá? Porque a desorganização já tá sendo feita pelo outro lado. Esse país precisa de referência, de boas ideias. Ok? Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha, tamo junto. Esquerda, brasileira, toma vergonha na cara, porque já tá passando da hora. Valeu? Tchau. 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 Tchau.